Salve galera das teclas, JG na área falando novamente Dessa vez trazendo para vocês um tutorial de como instalar um pack no SX600 Galera, com o pendrive ali insertado, eu vou na função menu aqui, certo? Nessa tela aqui, galera, você vai jogar na última opção aqui, ó No menu 2, você vai rodar esse botão aqui, certo? Você vai rodar ele E vai chegar nessa opção aqui, ó Expansão, tá vendo? Expansion Aí você vai dar um enter Aqui, você vai nessa primeira aqui, ó Pack Instalação, tá vendo? Pack Installation Você vai dar um enter Aí você vai procurar seu pack, onde está no pendrive aqui, certo? Você vai na pasta Eu não vou instalar aqui porque já está instalado, certo? Suponho que aqui seja o seu pack V5, aí você vai dar um enter Depois você vai aqui Instalar Aqui no botão 6 Certo? O de baixo Vai dar um ok no 7 É sempre no de baixo, galera E vai dar um ok de novo Aqui o meu não vai instalar porque já está instalado, certo? Aí ele vai instalar e quando terminar ele vai reiniciar o teclado Valeu Aqui no botão 6 E aí